Adivinha quem voltou? Fala aí, astrônomos da Terra do Universo, eu sou... Retellijan Neo, como seria uma entrevista com os Terraplanista? Eu acho que é o mesmo que seja um dos palavras aqui. Tremendo... Porque, é... Eu percebo... Isso não pode. ... 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 O que aconteceria se um cometa caísse em cima da Dilma? A CIDADE NO BRASIL E se o sol cheirar pó e ficar doidão, o que aconteceria? A Lua é mais importante que o sol, pois ilumina de noite quando tá tudo escuro, e o sol é inútil, porque ilumina de dia quando já tá tudo claro. E se todo o universo que conhecemos for apenas um átomo de cocô de um cabrito com diarreia em outro universo... Somos uma cagada! A CIDADE NO BRASIL CURIOSIDADE A VELOCIDADE DA LUZ É CERCA DE 300 MIL KILÔMETROS POR SEGUNDO MENINO QUE VELOCIDADE É ESTA? Ei Neil, qual é a carne que os astronautas comem? Não sei porra É a carne de sol Atenção 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 Muitas outras conspirações Mas a pergunta que não quer calar é Se já fomos a lua, por que não fomos no sol? Abram seus olhos Acabou de chegar esta notícia A NASA acabou de descobrir um planeta inteiro coberto por maconha Neil deGrasse Tyson está fazendo a cobertura da notícia Neil, você está me ouvindo? Desculpe, estamos com problemas técnicos para falar com o Neil Vamos para a previsão o tempo com o Carlos Seiga Puta que pariu Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí para ajudar o canal E curtam também a nossa página do Facebook Esse foi o nosso último vídeo de nossa segunda temporada Comentem mais perguntas para o nosso próximo vídeo Valeu falou Tchau Tchau